E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Gameplay de Raybon Six Seed. A Ubisoft deveria me patrocinar, hein, mano? Na moral, hein? Só joga esse jogo, cara. Tá doido? Toma com o controlinho aqui do meu irmão emprestado. Meu controle deu um toque. Fala aí, galera. A Hayashi tava falando com vocês. Hum, vamos lá. Tô gostoso. Quando alguém não estraga a minha intro, não tá sossegada, né, mano? Vamos lá. Bora. Foda. Show! Padrão. E aí, Brunão? Vai que tem um diarré do outro lado lá, hein? E aí, ô, Pink? Mano, por que minha conexão tá desse jeito aí, mano? Tá foda, hein? Ali voltou. 77. É isso que eu gosto. Não ainda, mano. Me ligaram. Oi? Aí, os entes falam, hein, viado. Falam pra caralho, moleque. Beleza. Tinha, aqui é nóis. Te amo. Daqui a uma meia horinha, eu vou comer também, que eu tô com fome. Ah, então tá ótimo, então. Eu não como a carne de corpo, é isso que eu passo mal do dor de cabeça. Todo mundo aqui de SP, né? Tá, que nem o bife aqui. Eu sou de você do grupo. Patinha? Ah, não tá bem. Mas também tem que buscar uma coisa de duas crianças, minha mãe também tá sem comer. De SP, né? Então tá bom, então. Tá bom, então. Se fosse do rio, eu ia sair afora. E aí, o que tá pegando aí, mano? O que tá pegando vocês aí, pô? E aí, o maluco aí tem headset aí? Tá bom, então. Bora. E aí, Bruno? Abandonou o desativador aí, pô. É nóis. Ele foi protegido novamente. Boa. Planta aí, planta aí, planta aqui, planta aqui, entra aí. Queijo, já tão plantando. Ai, tô morrendo, tô morrendo. Tá pra plantar. Passa. Corre que esse cara tá subindo, tá? Só isso que eu te falo. Inimigo restante. Rebando, carregar dois. Nossa, é louco. Esse moleque aí joga muito esse Bruno aí. Que Bruno. 17 aí, ó. Moleque joga bem, mano. Tem canal no YouTube? Bruno, 17. Bruno, 17? 17, Bruno, não. Zuno, sei lá. Zomo. Ah, o D7 aí. O D7. É, mano. O D7. O D7, Bruno. É D17. O D7 é cracudo, mano. D17. Ele não é não cracudo? É cracudo. Por isso que ele tá jogando pra porra. Ah, entendi. Fumou um tarugão agora. Lá e tá muito louco. Proteja as bombas. Bora, time. Bora, time. Mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Proteja aí, caramba. Proteja aí, caramba. É isso aí, mano. Mais uma gameplay neovosa de Raybon6. Raybon6, ó, joguinho top esse da Ubisoft, hein, mano. Na moral, hein. É um dos melhores jogos, aí. Um dos melhores jogos, né. De FPS, meus. Isso é demais, galera. Se você ainda não jogou Raybon6, tá perdendo tempo, hein. Essa mirona, hein, Bruno. Esse laser vermelho, hein, Bruno. É um dos melhores jogos, né, Bruno. Bele. Peguei. Boa. Tem escudão ali na janela, tá ligado, né. Aquela janela aqui da... Link pro Mombiar. Nossa, nobei total, velho. Da onde, da onde, da onde, da onde? Da debaixo, na cozinha. É da Ribana. Ah, e eu não venho junto. Ai. Ah, que mossa, Bruno. Meu Deus do céu. Ah, a Ribana tá aí. Duvi o asco, pá. Escada, 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 escada. Ah, caramba. Aí mesmo. Tá nessa salinha aí na frente, Bruno. A Ribana tava no corredor na sua direita, ela me pegou. Eles perderam o Bomb. Aí, a esquerda, não é a esquerda? Esquerda, 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 esquerda. Caraca. Valeu, Bruno. Esse zique aí, tá zicando mesmo. Eita, pô. Mas é um verme. Essa porra de escudo. Pô, se escudar um centro, tinha uma... É da C4, mano. Uma C4 ali, você passa apertado, mano. Nem berimbinha, velho. O bagulho pega, mano. Mano, evita de fazer essas porquice aí, porque tá gravando, mano. Dois berimbinhas. Ou foi mal, brother. Foi mal. Vai sair esse pequeno arroto aí. Periminha, mata assim, essas porças de escudo aí. Nossa, tem um ódio gigantesco com esses caras que pegam essas... Essas porquice. O cara mata ainda bastante, ainda foi ele. Nossa, olha aquele Blitz lá, brother. Que solta aquela porra de... De flash. O Johnny localizou uma bomba. Piu! O Johnny localizou uma bomba. Cap? Dá choque na bunda dele. Do... Do... Bruno, quebra os Cap aí, mano. Dei quatro choques no Benji. Não, dando um tiro no outro aqui, ó. Esses caras tão zoando, velho. Esses caras tão atirando. Faltam cinco segundos. Tão night bag. Esses caras tão ferrados, mano. Ó, ó. Spawn na porta do Spawn. Onde o ativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ó, essa porta aí, ó. Cuidado, hein. Você deve recuperar o desativador. Morre pro Cap, cara. Não é possível. Ai, outro. Ai, meu Deus. O desativador foi protegido novamente. O smoke tá... Na sua direitona aí. Recarregado! O smoke tá na sua biblioteca. Ó, gente. Quebrou alguma coisa. Em cima, em cima, em cima, Bruno. Em cima, em cima. Acho que tem na sua esquerda também. Na janela superior da esquerda. Ah, mano. Na porta, velho. Na janela. É verdade. Respira, respira, respira. Respira, respira. Boa. Ah, era só ele. Não deu, velho. Tá bom, jogou muito. Olha aí, derrubou o maluco. Olha, deu. Alguém tem que ir com a C4, porque eu acho que o cara vai de montanha de novo. Ah, o Pusso tem. O Pusso tem. Tem que chamar esse cara pro grupo. Já convidei ele, não entra. Brunão. Brunão. Bora, Brunão. Bora, Brunão. Tá na hora de morfar, Brunão. É, Brunão. E aí, Brunão. Oi. você jogar sem sair de casa, tá? O que está acontecendo, mano? Vocês não estão conseguindo alguns conectados no File Connection. Galera, eu vou tentar resolver isso para vocês, tá? Vou gravar um vídeo aí. Eu acho que hoje eu consigo gravar um vídeo. Vou tentar ver o que a gente pode fazer e vou ensinar você a instalar o aplicativo, a você autorizar o aplicativo para ele jogar, para você poder usar ele como o fake GPS, né? Acelerando Boa Olha! Me parou! Aonde? 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 Dá correio! Embaixo, embaixo do pilso, na verdade. É. Ah, vi ele. Está mesmo. Está aqui embaixo. Correu para a esquerda lá, olha. Boa! Boa! Está lá perto da clara boi. Está perto da na clara boi. Ah, caralho! Fiquei travado! Fiquei travado ali, mano. Não consegui pular. Se liga, olha lá. As balas voam. Fiquei travado ali, porra. Fiquei travado ali, porra. Se liga. Para, 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 só vamos, bomba nesse mu para a universidade, meu deus, eita, escutei para cá alguns estouros, aqui mesmo, vamos encontrar um bombe, opa matei o meu, vem que época hein, 10 segundos para inserção, faltam 5 segundos, o desativador foi recuperado, você encontrou, não toma, não toma, não sai, quase que o maluco cai, tem nego aí dentro aí Bruno, tem, crane eu o que é PN, DO Céu tirado sujeiro, Oh a caindo cap, tu falou aqui, e que que Brenão o que é Danilo? é do bruno não é não coitado do bruno tá com fone lá que olha do santo pra cena bora mas eu tô montando antes não tá se tiver com barulho não é eu é clara Essa caveira bonita, viu um puto aqui lá, merdão. Aqui vendo que ela põe a faca na garganta. Saí daí que vou abrir um buraquinho, é, sai daí todo mundo. A área da bomba comprometida, planejar de acordo. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Rebando carregadores. Caralho, homem do caos. Rebando carregadores. Cinco em contato. Rebando carregadores. Os inimigos localizaram uma bomba, preparado a combater. Carregando o cartucho. Não vai entrar ninguém nessa porra! Porta bloqueada! Rebando carregadores! Montanha tá aqui ó, aqui nessa sala. Pega, pega, pega aí de vossa gente. Pega de vossa gente. Ele aqui ó. Boa. Boa, você voou. Aqui galera, tá comigo aqui. Tá aí de olho. Tá. Ah, pegou eu! Pegou eu! Pegou eu! Pegou eu! De arreia e que? Explosivo C4 remoto! Que droga! Boa! Foi atrás dela mesmo hein. Pique esconde. Então é isso aí galera. Mais uma super vitória de nosso time. Se você gostou, se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar e ativar as notificações do canal para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a você. Até o próximo vídeo. Fui!